Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama a solitão Chego a pensar se você se esconde com minha paixão Sempre a voar pensamento distante Eu me pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo em mim Você deve estar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Por nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol se afastando no horizonte Igual você escondeu-se de mim Não sei porquê o amor que era tão grande Ficando assim Ficando assim Você deve estar Com medo de contar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Não sei porquê o sol se afastando no horizonte Não sei porquê o sol se afastando no horizonte Tem medo de contar Tudo acabou Tudo acabou O encanto da paixão sumiu Só o meu coração descobriu Você deve estar Você deve estar Com medo de contar Com medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Não sei porquê o sol se afastando no horizonte Não sei porquê o sol se afastando no horizonte Não sei porquê o sol se afastando no horizonte Na hora de amar Não sei porquê o sol se afastando no horizonte Não sei porquê o sol se afastando no horizonte O sol se afastando no horizonte Obrigado.